O plano será uma espécie de mapa, como já foi dito aqui, que direcionará essa rica diversidade da cultura brasileira no audiovisual. O plano setorial do audiovisual está sendo capitaneado pela nossa secretária Joelma Gonzaga e toda a sua equipe, e que terá também essa missão, tem essa missão de construir essas diretrizes e metas junto com o setor. Temos a obrigação de implementar políticas estratégicas e estruturantes para extrairmos o melhor dessa mina de oportunidades que precisa consolidar seu lugar enquanto indústria criativa, perpassadas pelas missões econômicas, cidadãs e democráticas.